Salve galera, aqui quem fala é o Dacton, no episódio Ark On. E bom galera, após trocar o nick, hoje finalmente é o dia de nós construirmos a nossa base. Já upei aqui mais alguns níveis, inclusive, se eu não me engano eu tô nem 62. E durante esses dias aí que eu passei farmando metal, eu matei alguns alfas, se eu não me engano foi dois alfas carnos que eu matei e consegui upar. Além do mais eu consegui a plataforma de Kettysl, como vocês podem ver, e eu vou mostrar pra vocês como eu consegui isso. Foi totalmente por acaso que eu consegui essa plataforma, e eu consegui algumas celas também a mais. No episódio passado eu troquei de corpo e também fiz todas as estruturas que eu preciso pra construir a minha base. Eu vou quebrar essas composteiras e essa estufa aqui, essa incubadora na verdade que deu errado, depois eu faço isso. E eu quero mostrar pra vocês tudo que eu peguei aí, enquanto eu tava em off. Peguei bastante celas, celas de gigas, celas de espino e muita coisa eu peguei aí em uma base que decaiu o loot. Olha só, nível 62, praticamente nível 63 já, e como eu disse eu matei alguns alfas aí enquanto eu formava metal, porque naquela montanha lá, normalmente na volta eu consigo encontrar alfa raptor e alfa carne. Coloquei a plataforma aqui no Kettysl, olha só, a plataforma aqui, vai ser bem eficiente inclusive quando eu precisar. E eu peguei mais algumas celas, vou mostrar pra vocês já já. Ele tá até o pano aqui, olha, talvez eu até utilize o Kettysl no lugar da Argentavos, mas como eu não tenho ainda bandana de speed, é meio complicado trocar Argentavos pelo Kettysl, mesmo que ele aguente mais piso. Cadê a tocha? Deve ter bugado. É, bugou. O piteiro aqui também, que eu não tinha feito a cela, eu consegui encontrar outra cela. Olha só, então eu tô com dois piteiros já selados, inclusive. Olha só, aqui na Argentavos, cela de giga, teresino, Argentavos. Tem muita cela que eu peguei, dava tranquilizante, munição. Eu nem fiz isso ainda, eu só consegui encontrar mesmo, olha, cela de Beuzebul, raptor, ansilo, mamute, tem muita cela. E eu peguei tudo isso em umas bases que estavam em, olha só, skin raptor, cela de espino, umas bases que estavam caindo. Vou deixar o take pra vocês, antes de eu construir a base, vou deixar aí pra vocês mostrando onde eu encontrei as celas. Inclusive, foi umas duas bases aí que eu peguei esse loot. Normalmente, em servidor, quando você fica três dias sem entrar, os seus dinos são devolvidos. Então, qualquer pessoa que chegar lá pode pegar o dino, e se não pegar em 15 minutos, ele morre. Mas quem joga todo dia, de dois em dois dias, normalmente, os dinos ficam tranquilos. A base também, normalmente, em servidores, tem decaimento de sete dias. Quem fica cento dias sem jogar, tem um risco de ficar sem a base. E três dias sem jogar, tem risco de perder os dinos. E normalmente, é assim que funciona, essas opções aí, são ativas. Eu já craftei aqui alguns itens pra decorar a base, cadeira, mesa, cofres, esse tipo de coisa. Armados, na verdade, porque eu não desbloqueei ainda o nível do cofre. E eu quero dar organizado na base. Então, quando eu construir a base, automaticamente, eu vou colocar tudo que eu tenho aqui, lá pra dentro dela, e guardar. É uma base que não é tão grande assim, mas é eficiente. Inclusive, a incubadora e a plantação também vão ser dentro dessa base, porque eu quero fazer o máximo compacto possível. E vamos lá para os takes, dando a encontrar as celas, antes de começar, finalmente, a construção. Olha só, tá dando uma passeadinha de piteiro por aqui. E tem aqui alguma base que deve ter desaparecido, ou os dinos. Olha só, aqui é uma sala de giga, então, provavelmente, aqui era um giga. Tem alguns ovos aqui ainda, então, aparentemente, foi agora, não demorou muito. Então, eu posso pegar até os ovos aqui, pra se eu quiser fazer kibble. Olha só, eu vou dar uma olhadinha nesses corpos todos aqui, ver se eu encontro alguma coisa que realmente seja útil. E minha espada tá quase se partindo, eu vou ter que reparar ela e meu arco também. Mas como eu pretendo conseguir um arco composto, provavelmente eu não venha a reparar esse meu arco. Olha só, sala de mamute. Mais um aqui, olha. Foi agora que morreu. Olha, giga, 194. Uma celinha, uma celinha básica. Eu tô na expectativa de achar uma cela boa de giga. Quem sabe eu encontre já uma cela nível bom. Como vocês podem ver, tem um tempinho de decomposição do corpo. Então, é 15 minutos pro corpo decompor. Então, você tem chance de pegar, normalmente, o loot. Mas antes do bicho morrer, como eu citei pra vocês, ele fica 15 minutos aí. Pra se você vier e dar um clay, que é pegar o dino. Olha o vinho de giga. Bem da hora. Olha só, mais um aqui, muito farmador. Muita frutinha, muita coisa. Essa aqui, a base não caiu ainda, como vocês podem ver. Porque a base só cai depois de 7 dias. Porém, os dinos somem após 3 dias. Sem entrar. Então, esse aqui. Olha só quanto dado. Esse aqui perdeu os dinos, mas não perdeu a base. Então, se ele entrar, durante esse período aí. A base não vai cair ainda. É, todo o loot está na base ainda. E, finalmente, que comece a construção. Todos os materiais já estavam craftados. Como eu disse. Agora, você vai colocar a mão na massa. E, finalmente, que comece a passar. E finalmente, após alguns minutos, a base já está completamente finalizada. Essa base, provavelmente, quando você estiver assistindo esse vídeo, eu já postei aí no canal, que esse projeto eu fiz exatamente para essa série. Eu queria uma base compacta, por enquanto vai ser essa base que eu vou morar, e certamente eu já postei para vocês aí no ArchConstruct, que tem aí na playlist, que são inúmeras construções que eu faço, e eu já postei certamente para vocês, e esse aqui é o projeto que eu fiz para essa série. Provavelmente, se eu vier a mudar de local, eu vou construir outra base nova, mas, por enquanto, vai ser essa daqui. Vou colocar aqui os portões e começar a posicionar forja e bancadas também aqui dentro. E, por enquanto, essa coisa vai ser nosso abrigo. Pronto, basezinha finalizada. É uma base relativamente espaçosa, e certamente vai suprir as minhas necessidades. Inclusive, agora que eu tenho a base, eu vou começar a correr atrás dos locais para pegar artefato e fazer a missão Salão dos Troféus. Esse espacinho que eu fiz aqui é para a forja industrial, fiz esse quadradinho aqui na parte externa da base. Olha só o panorâmico aqui para vocês. Tem saída no fundo e na frente também, tem como entrar. Aqui do lado eu vou tentar fazer a estufa. Aqui, nessa área aqui da direita vai ser a estufa, e do lado esquerdo vai ser a incubadora. Vou começar a pegar aqui tudo o que eu preciso para colocar. Mortar, forja... Vou até fazer aqui seis suportes de troféu, como eu disse para vocês. Agora que eu tenho uma base fixa, eu vou poder correr atrás dos artefatos para quando eu desbloquear a missão Salão dos Troféus. A missão Salão dos Troféus, para quem não sabe, desbloqueia nível 81. Então vai demorar um pouquinho ainda. E por sorte eu encontrei o Rex Alpha. Então isso aí já é praticamente mais que meio caminho andado. Porque o Rex Alpha, para mim, é o que ia ser mais complicado, mas eu achei por acaso, já matei, tem um crânio. O que vai me faltar mesmo é apenas chegar no nível 81, e assim conseguir fazer esta missão. Vamos pegar aqui tudo. Depois, obviamente, eu vou transferir esse luto aqui em off, que não tem como eu transferir todo esse luto aqui mostrando para vocês, porque vai demorar bastante, é muito pesado. E eu vou ter que destruir também esse mini abrigo aqui, que eu construí. Vamos primeiramente aqui já colocar a forja industrial, que eu comprei há um bom tempo atrás. E agora sim eu vou conseguir farmar metal com eficiência. Porque eu vou farmar metal, começar a acumular nessa forja, e quando eu precisar, é só ligar aí e vai cozinhar super rápido. Tem até a janelinha que eu quebrei ali na base, eu coloquei uma janela, porque assim eu consigo acessar a forja industrial de dentro da base. Olha só. Vou colocar até a forja, a bancada, bem aqui perto. Vou colocar aqui para fazer apenas gasolina. E agora só é posicionar todos os itens que eu tenho aqui no inventário. Pronto, aqui embaixo está quase pronto já. Vou subir aqui e colocar a mesa e também o suporte de cabeça de rex e o suporte de artefatos. Então deixa eu pegar aqui. Foi uma sorte muito grande realmente eu encontrar aquele rex. Então já está praticamente com a missão completada. Falta só fazer algumas cavernas, como caverna swamp, que eu não fiz ainda. Caverna do artefato forte. Colocar aqui algumas cadeiras. E eu vou tentar posicionar aqui o suporte de troféu em um local que não ocupe muito espaço. Mais ou menos aqui. Porque assim eu consigo facilmente colocar o troféu, o artefato, e ele não vai atravessar para fora da parede. E pronto. Então agora falta só correr atrás dos seis artefatos e desbloquear o nível 81, porque obviamente eu preciso disso. Eu queria colocar aqui, mas aqui em cima não vai ficar legal não. Então eu vou colocar lá embaixo, porque assim eu guardo as BPs. Eu não tenho muita BP ainda, então isso aqui só é mesmo com decoração, até eu ter uma quantidade boa de BP. Já tenho aqui a varandinha, consigo ver a base por completo. E agora eu tenho que começar a correr atrás, né, de fazer a estufa. Não vai ser realmente uma estufa, vai ser apenas um local de plantação, porque eu não vou fechar ele de parede de estufa, então não vai dar efeito estufa. Agora é só esperar ficar de dia, para mostrar para vocês a base como é do lado de fora. E é assim que de dia fica essa base. Extremamente linda, está no gráfico épico aqui. Fica muito bonito, eu já até posicionei ali o Keds, eu posicionei o Sarco lá, olha, no canto esquerdo, do lado da Forja está o Sarco. Eu guardei o Tatu e o Ancilo lá atrás da base. Coloquei o Tigre na auto-perambulação e no Moro Agressivo. E também, provavelmente, eu venha a fazer isso com o Tatu. E também com o Teresino, para ele ficar farmando as pedras e as madeiras que vai nascendo aqui dentro da base. Já transferi todo o loot que eu tinha aqui para dentro, então não é muita coisa. Coloquei aqui alguns locais para guardar BP. Não é muita coisa que eu tinha, mas o que eu tenho eu guardei aqui. Organizei aqui um pouco as celas e as coisas que eu ganhei. Ganhei, né, que eu achei no caso, que eu minerei por aí. Armaduras que eu já utilizei, skins. Tenho até que fazer algumas armaduras de metal extra, para quando precisar. Coloquei três mortais para fazer pasta de cimento, narcótico e também spark powder e pólvora. Então cada um mortais aqui faz coisas. Aqui faz pólvora e spark powder. E no último mortais eu faço estimulante e também narcótico. Inclusive, tem que fazer mais narcótico. Fogueirinha, apenas como decorativo, que eu vou fazer a grill. Fogo industrial que eu ainda vou colocar. Alguns materiais que sobraram da construção da base. E os balmos que eu tenho, que é muito pouco, inclusive, tem que farrar mais. E aqui na forja eu tenho um pouquinho de material, não é muito. E aqui eu consigo ter acesso à forja industrial. E agora sim, eu consigo farrar metal com muita eficiência. Aqui estava fazendo já um pouquinho de gasolina. Eu desliguei aqui, mas eu vou ligar novamente quando eu tiver mais petróleo. Tem um pouco de petróleo e eu não vou gastar agora, porque eu pretendo fazer carne seca. As BPs aqui, apenas organizadas aqui por armas, roupas, celas. Aqui tem mais dois caixotes para se não der o suficiente para guardar o loot ali. E basicamente é isso. Vou correr atrás e tentar fazer a estufa agora. E se der certo, eu volto com vocês. A forja industrial funcionando. Eu tenho acesso a ela por dentro e por fora da base. Olha só lá, atrás do rabinho do tatu. Eu vou espalhar mais camas pela base, porque só essas aqui não são as suficientes. É bom espalhar camas na base em cada uma das pontes, porque assim consequentemente ninguém consegue construir do lado da sua base. Eu coloquei algumas camas aqui, mas talvez eu tenha que colocar um pouquinho mais. Coloquei aqui todo o entorno da base, algumas camas. E até aqui na frente eu coloquei. Bem aqui, ó. Hospiteiros. Já produziu um pouco de fertilizante. Não foi muito, mas produziu. E agora você vai começar a tentar fazer a estufa aí dentro daquele localzinho. Temos um problema que é, eu não vou conseguir puxar a encarnação da água até aqui em minha base. Então eu vou ter que colocar alguns locais aí para coletar a água da chuva. Então, quando coletar a água da chuva, eu vou ver se é o suficiente para manter a estufa ativa. Se não for suficiente a água da chuva, eu vou ter que fazer uma mini base aí perto da água para fazer uma estufa. Mas eu vou fazer algumas caixas d'água para coletar a água da chuva. E talvez seja o suficiente para manter aí a plantação ativa. Pronto, fiz aqui um mini suporte para eu colocar as caixas d'água para quando chover eu conseguir coletar. Então eu só ia colocar aqui agora um encanamento e sair espalhando bastante caixa d'água aí e fazer o teste. Quando chover, eu vou fazer o teste se é ou não possível manter a plantação apenas com caixa d'água. E pronto, eu coloquei aqui algumas caixas d'água com limite de 200. Essa caixa de pedra aqui, o limite dela é 200. E se eu não me engano, a caixa d'água de metal, o limite dela é 500 ou é 600 de água. Então se essa de pedra não for suficiente, eu tento colocar uma caixa d'água de metal para ver se é suficiente. Mas eu tenho praticamente certeza que não vai dar para manter essa plantação ativa. A caixa d'água que eu estou falando para vocês... Deixa eu ver se eu encontro aqui... Ela não é nível tão alto aqui, nível 41. Então se a de metal, se a de pedra não funcionar, eu tento com a de metal, mas... Mas em última hipótese, eu vou fazer uma estufa longe daqui. E pronto. Não está pegando efeito estufa, como eu disse para vocês, porque aqui não está fechado completamente de parede de estufa. Mas como eu vou deixar aí em off, fabricando legumes e verduras, e também frutas, vai render bastante. E agora só depende do ar, que temos que esperar chover, para ver se vai ou não funcionar essa plantação aí. Certamente no próximo episódio, se tiver funcionando a plantação, eu vou mostrar para vocês que já vai estar completamente plantada. E agora só... A fiome está aqui, olha. O anquilo também está aqui, e o tatu está olhando direitinho. O negócio é colocar aqui posicionadinha, e a nossa base está completamente finalizada. Em off, obviamente, eu vou começar a produzir aqui mais fertilizante, com a fiome e colocando palha. E se a água for suficiente, no próximo episódio vocês vão ver já a plantação aí a todo vapor. Vou até fazer um fabricator, que eu não fiz ainda, fabricator, gerador. E talvez geladeira, mas eu não vou ter ainda polímero, então eu vou ter que esperar um pouquinho. E vamos lá, daqui para frente só o progresso. Agora finalmente nós temos um local para chamar de lá. Fabricator aqui, olha, bem básico. Gerador. Nessa base agora está bem evoluída já. Falta agora só fazer a incubadora, aqui dentro, que eu não fiz ainda. E torcer para a estufa dar certo. Porque se não der certo, eu vou ter que construir uma mini estufa aí perto da água, e eu não quero isso. Pronto, geladeira, posso guardar agora carnes e tudo mais. E finalmente hoje nós demos um passo na evolução. Construímos a nossa base, gerador, fabricator. Já estamos bem evoluídos, sem contar que podemos farmar metal e produzí-lo agora em grande escala. Metal agora praticamente não é problema, só é farmar, guardar na forja industrial quando precisar ligar ela. Então é isso, galera. O vídeo já ficamos por aqui. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal, comente e compartilha. E aí